E no próximo domingo, dia 1º de agosto, ou seja, depois de amanhã, não é, Camila? Três cidades aqui de Mato Grosso terão eleições suplementares para escolha dos novos prefeitos. As cidades são a Corizal, Matupá e Torichorela. Já que nessas cidades eles foram todos caçados, né, Lúcio? Porque andaram fazendo coisa errada. Obviamente, sim. E a repórter Seme Mawad conversou com o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral sobre o assunto que você vê agora. Nas eleições suplementares em a Corizal, concorrem ao cargo de prefeito Bena Lemes, do DEM, e Diego Taques, do PSD. Em Matupá, são três candidatos. Bruno Mena, do DEM, e Geraldo Gesone, do PSB, e Marinilde, do MDB. Em Torichorel, os eleitores vão escolher entre Jones Sajim, do PL, e Tiago Timo, do PSB. Embora esses três prefeitos tenham sido eleitos no ano passado, todos eles tiveram a cassação dos seus registros de candidatura ou da sua própria diplomação. Então, no caso de a Corizal, houve um problema em relação a uma improbidade administrativa, né, então o candidato sofreu uma penalidade em relação a isso, e a mesma coisa em relação a Matupá, né, então esses dois por questão de improbidade administrativa. Em relação a Torichorel, é uma situação de própria condição de elegibilidade. Então, o esposo da então candidata já tinha sido candidato e eleito por duas vezes, e ela também. Então, a Constituição Federal veda, né, essa perpetuação no poder. Então, por conta disso, né, esses três candidatos eleitos foram cassados e agora estamos renovando as eleições no dia 1º de agosto. E o que vai representar, então, de custo essas eleições? É, se a gente somar aí os três municípios, em torno de 240 mil reais, né, lembrando que são centenas aí, aproximadamente mil pessoas trabalhando no dia das eleições. No domingo, pelo menos 20 mil eleitores vão às urnas escolher os candidatos. E, com a pandemia da Covid-19, todas as medidas de biossegurança devem ser seguidas pelo TRE. O eleitor deve ir com máscara, né, então, sem máscara, ele não adentra ali a sua sessão eleitoral. Recomendamos que o eleitor leve a sua própria caneta, né, lembrando que nós temos que assinar ali no momento da votação o caderno de votação. De qualquer forma, o tribunal terá canetas ali disponíveis, mas não terá suficiente, né, para esse montante todo de eleitores. Então, recomenda-se, né, para que não haja compartilhamento o dia todo de canetas. O eleitor, se possível, leve a sua própria caneta, leve um documento de identidade com fotografia e, se possível, baixe o seu e-título, né, o título ali nos smartphones, né, que é o momento que também ele evita, né, passar documentos ali para o próprio mesário. Então, por segurança do eleitor, por segurança do mesário, também, se ele puder, né, baixar o título net no seu celular. Mas, se não, um documento com identidade basta. Então, o eleitor, no momento ali de se dirigir à cabine de votação, terá álcool gel disponível e, na saída, se ele quiser, também terá álcool gel disponível. Então, será adotada todas essas cautelas por segurança sanitária e que, acima de tudo, né, que o eleitor vote consciente e vote tranquilamente no candidato de sua preferência. Obrigado.